Como qualquer pessoa pode sair das dívidas, seguindo apenas 4 passos simples. Fala meu amigo, minha amiga, pra quem não me conhece, é novo aqui no canal, meu nome é Douglas Gambim e aqui a gente fala de educação financeira, finanças, dinheiro, como ser a pessoa das finanças, organizar dinheiro, tudo fluindo perfeitamente, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou te ensinar 4 passos, tu vai seguir e tu vai te organizar pra quitar as tuas dívidas. E se tu não tem dívidas também aí, presta atenção já no vídeo aqui também, que daí tu vai evitar que tu tenha dívida em qualquer momento da tua vida. Papel e caneta na mão aqui, que essa aqui vai ser tremendamente bacana essa aula aqui, esse vídeo tá. Então já não perde nem tempo aí, já te inscreve no canal se não tá inscrito no canal pra te não perder esse tipo de conteúdo aqui, que é conteúdo top aqui no canal. Mas vamos falar algumas coisinhas aqui antes de dar esses 4 passos, bem rapidamente. Muitas vezes a maior parte das dívidas, as pessoas entram nas dívidas por consumismo, tá? O que que é isso? A pessoa vê uma coisa, ela não tem controle das suas finanças, Ah, quer uma coisa boa? Ah, vi essa garrafa aqui, vou comprar essa garrafa aqui, é legal. Ai, eu preciso de uma caneta, vou comprar uma caneta, compra por imposto. Ai, vou comprar um livro, compra um livro por imposto. Não, livro aí tem investimentos, tá ótimo, vai comprar um livro desde que eu leio. Ai, vi aqui, ó. Ai, vi esse item aqui maravilhoso. Ai, quero aquela outra pessoa tem, é legal. Comprar tudo por consumismo, tá? Às vezes tu compra coisas que tu não precisa mesmo, sem ter dinheiro pra mostrar pros outros. Isso é a realidade, tá? Só você pensar um pouco a fundo, que muitas vezes a gente compra coisas com base nisso, tá? No consumismo puro, sem ter a necessidade daquilo. E muitas vezes a gente se indivídua também, por quê? Pelo orgulho. A gente é orgulhoso. O que que é? A gente se acha o sabidão, às vezes. Tem coisas que a gente não é. E a gente não busca saber como solucionar isso. Ah, tô em dívida, tô apertado aqui, o dinheiro tá pouco, não sabe lidar com isso. E não busca ajuda, não busca aprender pra sair dessa. Então, acaba entrando naquela bola de neve das dívidas, que são as maiores que tem. Tu endividou um pouquinho aqui, não pagou uma conta, atrasou, aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando exponencialmente. Os juros, as dívidas, são assim, exponenciais, crescem extremamente rápido, né? E aumentam. E depois, tu já pagou um pouquinho, como é que tu vai pagar depois? Então, vamos ver como é que funciona, o que que a gente vai fazer aqui, ó. Uma coisa que eu vi, que eu escutei essa semana em aulas, que eu tô sempre estudando, inclusive pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Se tu tem dívida, que essa dívida é mil, cinco mil, dez mil, cem mil, tu só tem essa dívida, só chegou nessa dívida imensa, porque tu já sabe como fazer esse dinheiro aí, porque se não, tu não ia ter nem crédito pra fazer isso. Alguém te deu crédito, quer dizer, virou capacidade em ti de gerar essa renda, só que tu acabou não fazendo. Mas se tu tem essa dívida alta aí, tu pode fazer dinheiro pra pagar ela e depois andar do lado positivo. Que a gente nunca fica assim, ah, tô quebrado, esse termo não existe muito. Tá quebrado, na verdade, dívidas, coisa, é tudo coisa da cabeça da gente. A gente entra ali na mentalidade ali, e se a gente tá com a mentalidade ruim, vai criando dívida. Falta da tua gestão emocional. Mas vamos falar dos quatro passos aqui, ó. Então, o primeiro passo pra te sair das dívidas é tu ter consciência. Consciência do quê? Consciência da onde você tá hoje e da onde você quer chegar. Isso vale até pra quem não tem dívida, porque tem que saber como é que tá as tuas finanças hoje. Onde tu tá financeiramente falando. Quanto tu ganha, quanto tu gasta. Isso é essencial pra toda pessoa. Quando se ganha pouco dinheiro, tu ganha um salário mínimo de dois mil reais que seja, três mil reais, a vida é exprimida, tu não consegue fazer muita coisa. A gente sabe que hoje as coisas são caras. Cada vez mais cara com a inflação, é só tu olhar na TV, você provavelmente assiste TV, vê que tudo aumenta, é só o que dá na TV e nos jornais, né? Pois é. Então, quem ganha até três mil reais por mês e vive esmagado. É pouco dinheiro pelo custo das coisas. Então, nessa aí, nessa etapa, tu tem que ter consciência, tem que ter o teu controle financeiro. Quanto tu ganha, líquido, né? Não o bruto, o líquido. E saber onde vai o teu dinheiro. O que é teu custo, o que é tua despesa. Presta bem atenção nessa parte. Anota no teu caderno. Custo e despesa. Quando tu tem uma despesa, tu compra alguma coisa que é despesa. O que quer dizer isso? Tu comprou alguma coisa, essa coisa não vai te gerar retorno. Botei fora. Não volta mais. E o custo, tudo que tu tem custo pra fazer uma coisa, esse custo vai te gerar um retorno. Então, tem que tentar ao máximo escolher as despesas e quando gastar, gastar com custo. Que esse custo vai te... Ó, vamos supor, comprei um livro. Isso é custo ou é despesa? É um custo. Tende a ser custo. Por quê? Se eu pegar esse livro aqui, eu ler ele, aplicar alguma coisa, isso me gerar algum retorno, é um custo. Agora, se eu comprei esse livro e eu simplesmente deixei na minha gaveta, na prateleira, é uma despesa. Entendeu? Então, tu vai tentar eliminar tuas despesas e focar em gastar quando gastar em custo, coisa que vai te dar retorno. Pra isso, o interessante é tu ter a tua planilha. Anotar tudo que tu ganha e todos os teus gastos pra te ter a consciência, gerar a consciência no que tu tá gastando, o que tu vai parar de gastar e o que não vai parar. Pensando nisso, eu vou te deixar depois na tela de final e até aqui na descrição do vídeo, o mini curso que eu fiz sobre organização financeira. O primeiro passo é grátis, tá? Pode entrar ali e tu vai aprender bastante. Tem uma planilha ali que eu vou te mostrar como tu fazer, como tu divide tudo, pra te ter essa consciência. Feito isso, tu vai pro segundo passo, que é tu listar todas as suas dívidas. Cartão de crédito pra pessoas que tu vê que tu pediu dinheiro emprestado, principalmente familiares e amigos. Esses são as primeiras pessoas que tu vai ter que pagar, tá? Teus familiares e teus amigos. Mas o que tu vai fazer? Tu vai listar todas, pega no caderninho, faz na planilha, no Excel, se tu sabe fazer isso. Quem? Quanto que tu deve no total? Quantas parcelas? O percentual de juros? Quanto vai pagar de juros? Tu vai organizar isso aí. Depois tu vai pegar seu celularzinho aqui, ó, e vai ligar. E vai dizer, ó, não tô podendo pagar, não tenho como pagar agora, eu quero ver uma forma da gente renegociar, mas eu não tenho como pagar isso. Aí tu vai ver, dependendo pra quem é, tudo, tu vai trocar tua ideia lá e vai tentar. Falei ali, mas quando tu gerar consciência, tu vai ver quanto tu vai poder pagar por mês nas dívidas. Quanto? Tu vai ter que ter isso aí em mente, quanto que tu vai poder pagar sem que tu se aperte no segundo momento. Tu vai poder pagar ali até tu quitar aquela dívida, aquele montante, pra ti não se apertar depois. Aí tu vai renegociar, aí tu faz essa ligação, tu vê, ó, tá? Esse cara me ofereceu esse desconto, esse vai ser assim. Aí tu vai ver qual que vai ser a tua prioridade, qual que tu vai pagar primeiro. Com base no que que renegociar é contigo. Se é familiares e amigos, como eu já falei, tenta pagar isso primeiro, né? Tu não paga os juros pra eles, aí vai ser a tua negociação ali. Quando é cartão de crédito atrasado, o banco, pra você que não é caloteiro, que é honesto, quer ter suas dívidas pagas, ó, banco e cartão de crédito, paga por último, tá? Por quê? Porque acontece, tipo, depois de dois anos ali, se tu não pagou o banco, eles te ligaram e te ofereceram isso pra te pagar às vezes só o que realmente tu usou deles, sem pagar juros. Por quê? Vou te dar isso aqui, essa informação que pouca gente conhece. Os bancos, depois de dois anos da tua dívida, o banco dá isso como perdido. E o que que quer dizer? Se tu deve, devia dois mil pro banco, com cartão de crédito, tu não pagou, daqui dois anos tu já vai estar em dez mil, talvez mais, tá? Esse dinheiro, esses dois mil que tu pagou, o banco tá como perdido. E ele acaba tendo abatimento no imposto de renda dele, depois de dois anos, tá? Ou seja, tu não pagou, daqui dois anos, quando eu for fazer o imposto de renda dele lá, vou dizer, ó, o cara não me pagou dois mil reais, a dívida tá entrando. O que que é? O governo vai dar de abatimento no imposto de renda. Então, ele teria que pagar de imposto, mas como tu ficou devendo pra ele, ele não vai pagar essa quantidade de imposto, o governo vai abater. Então, o banco vai tá ganhando aí. Então, depois desse tempo, ele pode entrar em contato contigo e dizer, ó, me paga só aquele valor lá que tu me devia, ou às vezes até menos que aquele valor, simplesmente pra ele, pra tu pagar um pouco pra ele. Então, se tu tem esse problema com o banco, tu não é caloteiro, tu pode fazer isso aí, que daí tu vai conseguir pagar, ele não vai pagar aqui as juros exorbitantes que o banco cobra. Juros do cartão de crédito, não pagar, você vai chegar aí, gira em torno de juros de 15% ao mês, ao mês, isso quer dizer, passa dos 300% no ano. Então, só pra recapitular aqui, o primeiro passo é a tua consciência, fazer a planilha que tu ganha e o que que tu gasta. Tu vai listar também as tuas dívidas, tá? Depois, tu vai tirar as tuas prioridades, qual que tu vai pagar, o que que tu vai usar no teu dinheiro, o que que tu não vai. Tu vai ligar, negociar com o banco, tá? Seria a terceira etapa. E a quarta etapa, eu sugiro a qualquer pessoa, mesmo que tu consiga, fazendo essas três primeiras aqui, pagar as dívidas, começar a pagar as tuas dívidas, eu sugiro pra todos, pra todos, a quarta etapa, que é arrumar uma nova fonte de renda. Tu já tem a tua carteira assinada, tem o teu negócio ali, arruma um outro mais, um bicho diferente, um negócio diferente, pra te começar a ter uma segunda renda. Toda pessoa que tem dinheiro rico, ela não tem só uma fonte de renda, tem várias. Então, tem uma boa, já tá legal, arruma uma outra, pra te não depender de uma só. Tem uma outra funcionando, arruma outra, e assim tu vai arrumando outras fontes de renda. Faz isso, começa a fazer, faz o passo 1, passo 2, define prioridades, listando tudo, tuas dívidas e o que que tu vai fazer. Passo 3, renegocie. E o passo 4, que é a fonte de renda. Mas olha, pra tu que tá aqui até agora no vídeo, olha que interessante. Já lá no primeiro passo, não falei isso, tem família? Converse com a tua família, diz, ó, a gente vai ter que reduzir gastos. E já põe todo mundo na mesa também, ó. Quem tiver ideia, vamos tentar um negócio novo, uma nova fonte de renda. Comprar e vender alguma coisa, pra te gerar mais renda. Faz a família toda trabalhar em conjunto, pra essa dívida não subir, pra cortar gastos e pra arrumar alguma forma de aumentar a renda. Aí é questão de vocês decidirem. Cara, se tá saindo bastante, tá comendo carne todo dia, carne é caro, sai caro. Então, tenta reduzir o consumo de carne. Tenta diminuir o consumo de comida, de comer fora. Ou pedir que ela entrega. Faça comida em casa, com a família toda. É mais legal. Siga esse espaço. Se inscreve no canal pra saber mais dicas, como melhorar a tua vida financeira. E compartilha esse vídeo aí comigo, beleza?